Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o meu filhinho de quatro patas. Eu convido a todos vocês para assistirem rapidinho, é verdade, siga-me nos bons. Bom, como eu falei para vocês que o vídeo de hoje é sobre o meu filhinho de quatro patas, então deixa de blá 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 e vamos começar. Luz, câmera, ação. Bom pessoal, para vocês que me seguem nas redes sociais, vocês já sabem de que se trata, né? É, agora abriu, meu filhinho de quatro patas virou estrelinha. Tá sendo muito difícil para mim, não tá sendo fácil. Peço logo desculpa a vocês que gostam dos meus vídeos, que assistem meus vídeos aqui no YouTube. Tem muitas pessoas que estão perguntando porquê, e perguntam porquê eu demoro tanto postar vídeo. Eu estava demorando um pouquinho, por falta de ânimo, entendeu? E mais assim, depois que agora, depois que o meu filhinho de quatro patas também partiu, e fiquei muito triste, sabe? Desculpa aí, tá sendo muito difícil para fazer esse vídeo, mas eu queria compartilhar com vocês, né? Porque, assim, do mesmo jeito que eu comparto minhas alegrias, Então, eu queria compartilhar isso com vocês também. Eu acho que vocês também deveriam saber, vocês que gostavam dele, né? Que ele era meu blogueirinho, meu blogueirinho favorito. Gostava de aparecer aqui nos vídeos os dois, mas ele era muito, muito, tipo... Ele era muito... Ele era... Ele puxou a mim, eu digo assim, que ele puxou a mim, que ele era muito alegre, ele era muito animado, entendeu? Então, é... Espero que eu consiga fazer esse vídeo, meu Deus! Então, eu vou contar um pouquinho de como aconteceu. Vocês já sabem que... Vocês que me seguem já sabem que ele era do... Estava doentinho, tinha problema do coração, né? Coraçãozinho crescido. E começou a tomar remédio, daí já foi ficando... Quando começou a tomar os remédios, já foi perdendo a vista, Ficou ceguinho, já não enxergava mais. E andava na casa, assim, batendo nas coisas, E eu sempre cuidando, tendo aquele maior cuidado com ele, né? Mas, infelizmente, como eu já falei, ele partiu. E foi agora, dia 12 de abril, Ele tava... Eu tava aqui com ele na cama, E ele começou a bater as perninhas, as patinhas. E passou, assim, como uns 5 minutos, isso. E eu fiquei desesperada, peguei ele, coloquei ele aqui, Ajeitei, e fazendo aquela carícia, Ver se ele se tranquilizava e nada. Aí, de repente, eu... Ele parou. Depois de 5 minutos, ele parou. 3 minutos, começou de novo. Aí, começou a bater as perninhas, E isso, tipo uma convulsão. Eu acho que é convulsão que chama. Convulsão, ou tipo uma epilepsia. Assim, começou a bater, E começou a babar, sair baba. Aí, pronto, desesperei. Aí, coloquei travesseiro, Coloquei os travesseirinhos assim, Coisas do lado dele, pra ele não cair, né? Aí, botei ele na caminha dele, Na caminha que eu tenho aqui na sala. Eu boto na caminha dele, Que ele já tinha medo de dormir na cama. Que uma vez ele caiu da cama. Ele ficou com medo de ficar na cama. Aí, só queria dormir lá na caminha dele. Aí, botei lá na caminha, E fiquei ao lado dele. E isso, meu filho chegou da escola. Porque meu filho teve que fazer prova do governo. Então, a menina que foi deixar ele na escola, É a menina que mora aqui no condomínio também, Que trabalha com Uber. Bom, gente, aí foi mesmo na hora que meu filho chegou da escola, O pai que tava fazendo isso, tendo essas convulsões. Então, eu disse, aí, liga pro veterinário. E eu já tinha ligado pro meu esposo antes, né? Dizendo que esse pai que passou, fez um videozinho, Mostrei a meu esposo. Nesse dia, tava trabalhando longe também, Com a duas horas daqui, duas horas e meia, por aí, mais ou menos. E eu, desesperada, não sabia o que fazer. Aí, Felipe ligou pra o veterinário, E ele falando com o pessoal da recepção. E ele assim, e eu tentando acalmar, gente. Aí, parou. No que parou, eu peguei ele, A cabecinha dele ficou aquilo mole assim, caiu, sabe? Fez assim. Ai, Jesus. Quando fez assim, e mexi, mexi, nada, nada. Aí, dei aquele grito, aquele grito de desespero, sabe? Que eu não gosto nem de lembrar, gente. Eu já chorei tanto, mas tanto, Porque eu acho que eu não tenho mais lágrimas, entendeu? Eu comecei a gritar, e dizer, Spike, Spike. E nada, nada. Eu digo, meu Deus do céu, morreu. Aí, a senhora que Felipe tava conversando com ela, Por telefone lá do veterinário, O pessoal que trabalha lá, Diz, oh my God. Eu escutei, quando ela gritou também, Ela disse, oh my God. Desse jeito que eu disse, Meu Deus, não acredito. Desse jeito. E eu gritando, me desesperei. Ai, eu não sabia o que fazer. Aí, Felipe desligou. Felipe desligou o telefone, né? Conversou com ela e tudo, Mas não dava mais tempo levar, Porque ele já tinha morrido. Peguei ele, botei ele aqui, assim. Abraçando. Como foi difícil pra mim. Foi uma dor. Tá sendo uma dor insuportável. Eu não tô aguentando tanta dor, sabe? Desculpa, gente. Aí, Felipe foi chamar a minha vizinha, né? Essa aqui é a senhora do Uber. Foi chamar ela pra ficar aqui, Porque ele ficou desesperado também, Não sabia o que fazer. Aí eu peguei Spike, E ele já morto. Ele já morto. Eu peguei ele, desesperada. Fui olhar pra fora com ele. Lá pra trás. Graças a Deus que não tinha ninguém, sabe? Não, pô. Eu ia pensar que eu tava ficando louca. E eu desesperada. Me escorei assim, Me escorei numa árvore que tinha aqui. Sempre que eu levava ele pra fazer xixi, Ele gostava de fazer xixi nessa árvore. Sempre. Toda vez que eu levava ele, Corria pra lá, sabe? E... Fiquei abraçada assim com ele. Aí, Felipe foi atrás de mim. Felipe ficou com medo também, sabe? Não sabia a minha reação. Ele e... E a senhora do Uber. Mas fiquei tão desesperada Que veio na minha cabeça De eu ir pra lá. O porquê. Eu nem me pergunto, Que eu não sei. Fiquei escorada na árvore com ele. Abraçando, beijando. Eu beijava tanto ele, Mas tanto no desespero, sabe? Desculpa, gente. Mas é muito difícil fazer um vídeo assim, sabe? Tá muito recente. Não tem nem um mês ainda, Mas... Uma dor que... Eu não sei. Não sei nem como explicar. É muita dor pra uma pessoa só, viu? Ele morreu... Faleceu dia 12, né? Dia 13. Aí a gente foi. Era umas de 10, 10 e 40 por aí. Aí antes meu filho ligou Pra um veterinário Perguntando se eles faziam Tipo assim... Se enterrava lá. Como a gente fazia, entendeu? Aí o veterinário disse Que a gente tinha duas opções. Ou enterrar lá mesmo, Que ele já tem os cantinhos de enterrar. Ou cremar. E a gente optou pra cremar. Meu esposo... Que cremar. E perguntou quantas pessoas Iam pra lá. Porque também não podia ir Muitas vezes... Tipo assim, Fazer a cerimoniazinha, sabe? Aí foi eu, Felipe... E Felipe perdeu até aula nesse dia, Assim, a metade da aula, né? Eu, Felipe e Francisco. Foi a família, nós três, né? O Smokezinho ficou em casa, Porque... É... Eu não quis levar ele, Mas ainda hoje o Smoke tá triste, sabe? Ele quase não come. Ele ficou olhando assim pra mim, sabe? Teve um dia que... Ele ficou olhando assim pra mim, Como de mãe? E cadê o Spike? O olhar dele diz tudo, sabe? Eu, assim... Tento aliviar ele, Que eu sei que ele tá sofrendo. Ele sabe, ele sente, entendeu? E o Spike ficou o dia, a noite toda aí, Assim... Vou dizer, o cadáver. Eu acho que é cadáver que chama também, né, gente? E o Smoke viu. O Smoke não chegava perto dele de jeito nenhum. Ele tava assim, deitado na caminha dele. Eu coloquei a Virgem de Guadalupe, Que é a padroeira do México. Eu coloquei assim. E... E pronto, gente. Resumindo, né? Eu vou contar muito detalhe, não. Porque o vídeo vai ficar bem longo. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de assistir meus vídeos. Porque é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu já parei... Já passei por isso. Já perdi minha mãe, pai. Já perdi muita gente querida que amo. E pronto. Aí eles disseram assim... Com... Com... Desculpa, gente. Raquel. Ai, meu Deus. Aí com... Tipo... Ela disse com dois meses... Dois meses, não. Perdão. Com duas semanas a gente liga pra vocês. Pra ir pegar as cinzas, né, gente? E a vida é muito interessante. A gente veio do pó e do pó voltará, né? O Zuludic, mas pô, chegou. Foi muito difícil pra mim. Pra eu ver, sabe? Aí veio aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque ele tá comigo aqui. É só as cinzas. Mas eu sei que ele tá comigo. Entendeu? Eu sei melhor. Nós. Nós, seres humanos. Nós não somos nada nessa vida. Nada. E eu vejo tanta gente. Meu Deus. Que que quer ser tanta coisa? E eu vi ele morrer assim, meu Deus. Do nada, assim. Uma velinha acendeu e apagou. Morreu pronta. Meu Deus. Como é fácil morrer. É tão rápido morrer. Meu Deus. Eu sabia. Vem aqui, gente. Olha. Vem nessa embalagenzinha. Parece até um presente, gente. Uma... Meu Deus. Como a gente... Vem aqui nesse papelzinho. Nesse papelzinho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vem a plaquinha pra colocar spike, que é o nome dele. É como um ferrinho, tá? De ferro. Como ferro. Tá bom? O certificado de nascer, né? Que é o resisto. E tem o de morrer quando morre também, né? Gente, olha o certificadozinho dele, olha. Tá vendo? Essa caixinha, olha. Como ela é. Aí, aqui, eles pregaram, né? Esse aqui, né? Pra saber que é ele. Spike de Santiago. Que tem o sobrenome da gente. Nosso filho, né? Gente. Tem que ter nosso apelido. Sabe que meu bichinho tá aqui dentro. Aqui dentro, gente. Aqui dentro. Ele tá aqui. O pozinho. Só a cinza. Aqui. Ainda não tá de dormir assim, sabe? Minha graçada com ele. No dia que ele morreu, gente. Eu passei a tarde aqui na cama com ele. Ele mortinho e eu dormi no lado dele. Gente, eu não suporto. Tem aqueles quadrinhos brancalês. Vocês estão vendo ali atrás. Pronto. Em um deles, eu coloquei ele assim. Eu coloquei. Gente, ele tem um porquinho. Que era o porquinho favorito dele. O brinquedo favorito dele. É esse aqui, gente. É esse aqui, gente. Olha como ele mordia todo. Ó. Tá vendo? Ele mordia tudo. Todo mordido. Ó o rabinho do porquinho. Quando o pai dele chegava. Ele corria pra pegar esse porquinho. Pra o pai dele brincar com ele, né? Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês que tem esses filhinhos de quatro patas. Que ama. Que ama. E que não deixe eles lá fora amarrados no quintal. Eles têm tão pouquinhos anos de vida, gente. Eles só vivem 15 anos. 15 anos não é nada. 15 anos passa muito rápido. E eles merecem todo o amor. Todo o carinho do mundo. Os animais, sabe? Eu aprendo muito com eles. Eu aprendo demais. E eu aprendo sem errar, sabe por quê? Ai, desculpa. Eu aprendo sem errar. Porque o verdadeiro amor é o amor deles, sabe? Porque o amor que eu tenho por ele é o mesmo amor que eu tenho pro meu filho. A mesma coisa. Pra mim não há diferença. Então, gente, aproveite mais seu seu filhinho de quatro patas. Quando você for dormir, deixa ele na cama. Deixa ele com você. Dormir com você. Faça o que você puder por eles, entendeu? Porque pense no amor sincero. Pense no verdadeiro amor. Eu sempre digo. Eu que digo, sabe? Primeiramente, o amor de Deus. Em primeiro lugar. Segundo, vem o amor dos animais. Eu acho, na minha opinião. Posso ser que alguém aí não concorde comigo. Mas eu acho, na minha opinião. Porque não existe amor mais verdadeiro, mais puro do que os animais depois de Jesus. Em terceiro lugar, pra mim, em terceiro lugar, vem o amor de mãe. Porque o amor de mãe é incomparável também. Às vezes, existe tanta mãe. Eu não vou julgar, né? Porque eu sou mãe também. Mas existe tantas mães que abandonam os filhos, jogam no lixo. Eu não vou julgar também a mãe que faz isso. Porque cada um sabe o que passa. Mas pra uma pessoa fazer isso, só pode estar fora de si. Não vou julgar o porquê. Mas eu acho que o verdadeiro amor, primeiro, como eu já falei. Deus, animais e o dos pais, né? Principalmente da mãe. Pronto, gente. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês me entendam. Minha demora aqui no canal. Tá sendo muito difícil. Eu gravo vídeo também em outras redes sociais, como no TikTok. Mas é porque eu gravo vídeo lá no TikTok. E passo muito tempo sem gravar. Porque eu gravo muitos vídeos num dia só. Então, eu fico postando. Eu não gravo vídeo todos os dias lá no TikTok também, não, sabe? Deus é bom. Deus tá me ajudando muito. Gente, eu oro muito, converso com Deus. E Deus tá me dando força. Eu, pouco a pouco a gente vai saindo dessa, tá? E também peço pra vocês que tá passando por isso. Que tem seus filhinhos doentes. Doentinho, se Deus levar é porque deixar todas as coisas. Então, em nome de meu blogueirinho, que é meu... Meu... Ai, meu Deus. Que é meu anjo azul. Eu digo meu anjo azul, sabe, gente? Porque é um anjinho. E como... Né, gente? Tá bom? E o outro tá ali, gente. Deitado, ó. Ó. Tá vendo? O outro tá ali. Eles ficavam sempre aqui comigo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De dar seu joinha. Deixe seus comentários. Suas sugestões. Não se esqueçam de ativar as notificações. Toca no seu anjo. Beijo. No coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueça de outro vídeo. Bye. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri